Olá, meninas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo de looks reais aqui do canal. Pra você que é nova por aqui, seja muito bem-vinda por aqui. Você vai conferir os looks que eu uso durante a semana. Dou muita dica de moda, provador atualizado. Temos cupom de desconto também nas principais fast fashion. Eu deixo sempre aqui no box de descrição. Bora pra mais uma semana, que essa semana está recheada de novidades. Tem muitos compromissos também. Então, vou compartilhar com certeza todos os looks. Quero dar muitas ideias também. E é basicamente isso. Hoje, gente, estou voltando de férias. Fiquei uma semana em Japaratinga. Agora, voltar pra realidade, né? Coloquei esse look aqui. Eu tô indo pra fazer provador lá em São Paulo. Fui pra academia, hoje na hora do almoço. E agora, estou indo pra São Paulo. Eu coloquei esse corset. É da Riachuelo, tá, gente? Eu sou apaixonada nele. E pra usar, assim, com calça jeans, eu acho muito lindo, muito estiloso. E essa calça aqui, ela tá maravilhosa. É uma calça super pantalona da Renner. Vou deixar o link dela aqui pra vocês. É uma calça que veste muito bem. Gente, todo lugar que eu vou com essa calça, as pessoas me perguntam da onde é. É da Renner. Ela tá em promoção. Se eu não me engano, tá, R$99. E ainda tem meu cupom de desconto direto no aplicativo Suelen App. Vou deixar aqui pra vocês. E tá valendo super a pena. O tamanho que eu peguei dela foi o tamanho 40, tá? Nos pés, a minha sandalinha da Arezzo. Que eu tô usando ela pra basicamente tudo. De bolsa. Coloquei essa bolsa aqui também da... Da Zara. Pra dar uma carinha de verão. E esse é o primeiro lookinho da semana, gente. O que vocês acharam? Acessórios, antes que eu me esqueça. Sempre douradinhos, que vocês sabem que eu gosto. Todos da Spaolonse. Amanhã eu volto com mais look atualizado. Mais dicas pra vocês. Então, até amanhã. E hoje é terça-feira, gente. São quase 11 horas da noite. Hoje o dia foi uma loucura. Última semana do mês pra mim é sempre muito corrido. porque tem a questão do meu trabalho formal. Trabalho com comercial, na parte de mercado financeiro. Trabalho aqui com canal também. E como eu sou comissionada pelas plataformas. Então, eu tenho que ficar produzindo conteúdo. Editando vlog. Enfim, gente. A última semana do mês é sempre uma loucura pra mim. Mas tá tudo certo. Hoje, gente, eu acordei bem cedinho. Acordei bem cedinho, entre aspas, tá? Acordei sete horas da manhã pra ir fazer a remoção dos meus cílios. Porque já tava bem capinguinho, coitado. Fui pra academia na hora do almoço. E à noite fui fazer uma retirada de umas peças da Renner. Inclusive, ó, tem duas sacolas cheias de peças que eu vou gravar vídeo pra vocês. Vou ver se eu solto esse vídeo com as novidades essa semana ou a próxima no máximo. Vou tentar soltar essa semana. Já quero tirar isso da frente porque logo vai chegar peças novas pra mostrar pra vocês. E... Ah, fui fazer a retirada das peças lá na Renner, em São Paulo. E depois eu fui numa despedida de uma prima minha que mora na Irlanda. E tá passando um tempo aqui. E tá retornando agora pra lá. Estou super cansada. Quase 11 horas da noite. Tô toda suada também, gente. Tava 7 horas da noite aqui e 30 graus. Não é normal isso aqui em São Paulo, em Erujá. 30 graus da noite definitivamente não é. Foi tudo muito corrido, mas é tudo certo. Escolhi esse vestido aqui da Riachuelo, gente. Que ele é maravilhoso. 100% algodão. Eu acho que nem tem mais dele. Mas tem um modelo muito parecido na Renner. Eu vou deixar o link aqui pra vocês, tá? Vestido mid. É bem pra aqueles dias que você quer alguma coisa descomplicada. Se você tá sem criatividade. Adoro peças únicas por conta disso. Nos pés, coloquei essa sandalinha aqui da Arezzo. Que é a minha sandália favorita do momento. E de bolsa, eu tô usando essa daqui da Zara. Vou deixar o link de todas as peças aqui pra vocês. Lembrando que temos cupom de desconto na Riachuelo. Temos cupom de desconto na Renner. Vou deixar tudo aqui pra vocês, combinado? E é isso, gente. Vou descansar e amanhã eu volto com mais novidades. Looks reais pra vocês. Com fofoquinhas do meu dia. E hoje é quarta-feira por aqui, meninas. Quase que o look de hoje não sai. Porque eu tava com o look de academia, né? Eu já fui pra academia, inclusive. Minha faxineira deu cano em mim. E eu resolvi dar uma geral aqui em casa e o meu marido. Não que isso seja um problema. Mas eu já trabalho o dia inteiro. Das nove às seis horas da tarde. À noite eu edito vídeo. Eu edito reels que eu tenho que postar. Eu posto todos os dias no Instagram. Então, assim, me atrapalhou inteira. Coloquei esse lookinho básico pra poder ir rapidinho no mercado, comprar umas coisinhas. Resolver algumas coisinhas da rua super rápidas. Nem pensei no look, gente. Coloquei esse shorts aqui da Zara, de alfaiataria. Que, diga-se de passagem, é um shorts muito lindo. Eu tenho o pretinho deles. Acho que vocês já viram. Eu até vou mandar descer um pouquinho a barra, gente. Que nem eu fiz com meus shorts pretos, tá? Porque eu vou me sentir um pouco mais confortável. A gente vai ficando um pouco mais velha. A gente começa a prestar atenção nessas coisinhas, né? Essa regatinha também é da Zara. Nesse tom de nude. Que é super lindo. É super linda. Toda vez que vocês me perguntam. Ela não tá mais no site, gente. Tem desse mesmo modelo no preto e no branco. Mais nudezinho não tem. Eu sempre olho pra trazer pra vocês. Mas realmente não tem. A regatinha é M, tá? E pra quem for comprar o shorts, peguei ele no tamanho M também. Vou deixar minhas medidas aqui no box de descrição pra vocês. E, ah, nos pés, eu tô com a minha rasteirinha da... Deixa eu até tirar um pouquinho do zoom. Opa, foi. Tô com a minha rasteirinha da Arezzo. Que eu amo. Que eu já falei pra vocês que virou um chinelinho pra mim, né, gente? Então, é isso. Amanhã eu volto com mais look pra vocês. Me desejem sorte. Porque hoje... Acho que eu vou dormir bem tarde. Olá, meninas. Quinta-feira, uma hora da manhã. Eu acabei de chegar em casa. Hoje nós separamos os casais do nosso grupo. Fizemos um rolezinho. Só os homens e só as mulheres. Sai com as minhas amigas. Fomos numa pizzaria. Foi tão gostoso. Nós não chegamos agora. Faz tempo que eu cheguei. Só que fiquei deitada na sala com o meu marido. Conversando. Batendo papo. Jogando conversa fora. E foi bem gostoso. Inclusive, quero repetir, né? Colocar isso na rotina. De sair pelo menos uma vez por mês. Só as mulheres. Porque é gostoso. A gente conversa coisas de mulheres mesmo. Enfim, foi incrível. E, gente, queria mostrar pra vocês o vestido. Que é uma comprinha da Renner. Comprei. Chegou essa semana. Gente, esse vestido dele é maravilhoso. Desde que eu provei ele, eu fiquei apaixonada. Pelo caimento. Por como ele é bonito. A estampa dele também. Eu me apaixonei. E eu me arrependi de não ter comprado pra levar na viagem. Então, eu comprei. Aliás, no começo da semana. Chegou ontem. E hoje eu já coloquei pra jogo. Porque comigo é assim. Eu não espero. E é isso, gente. Vestidinho da Renner. Vou deixar o link dele aqui. Lembrando que a gente tem cupom de desconto. De bolsa. Eu tô com essa bolsa da Zara, tá? Nos pés. Sandalinha da Arezzo. E os acessórios. Eu tô com um colarzinho da Spaol 11. E brinquinho de bolinha, tá, gente? O meu cabelo, gente. Eu fiz cachinhos nele. E tá todo... Já caiu tudo, já. Mas tá tudo certo. Amanhã eu volto com mais look. Nossa, eu tô super cansada, gente. Uma hora da manhã. Não sou mais tão jovem assim. Mas é isso. Amanhã eu volto. Olá, gente. Sexta-feira por aqui. Estamos aí na reta final da semana. Graças a Deus. Primeiro dia do mês de março. Gente, que semana louca. Sempre comento com vocês, né? Que é a última semana do mês. É sempre uma loucura pra mim. E hoje não foi diferente. Essa semana não foi diferente. Eu tô assim, de cabelo em pé. Mas graças a Deus, o dia já acabou. Eu vou me trocar daqui a pouco pra poder ir num barzinho com meu marido. A gente vai encontrar com um amigo. E é isso. Vim mostrar pra vocês rapidinho o meu look. Essa semana chegou essa regatinha aqui da C&A. Gente, que regatinha linda. Eu custei um pouco pra comprar ela. Porque tinha muitas meninas usando aí na internet. Eu fiquei um pouco enjoada. Mas resolvi dar uma chance pra ela. E eu amei. É uma regatinha básica, gente. Porém, é... Básica que não é básica. Ela dá um diferencial. Deixa o lookinho mais moderno. Eu amei. Pra combinar, eu coloquei aqui o shortinho de alfaiataria da Zara. Que eu amo. Gente, esses shorts de alfaiataria. Eu mandei descer dois dedos de barra, tá? Eu até comprei um off-white. Que eu já devo ter mostrado aqui. E eu vou fazer a mesma coisa. Ele fica mais compridinho. Fica até um pouco mais confortável. Pra mim... Pra quem tem coxa grossa que nem eu. Fica aí de dica pra vocês. Nos pés, o meu chinelinho, né? Que essa rasteirinha virou um chinelinho. Porque eu ando com ela pra cima e pra baixo. De tão confortável. Tão linda e tão estilosa que ela é. E é isso, gente. Não trouxe bolsa hoje. Porque eu realmente não saí de casa. Só fui na academia. E daqui a pouco eu vou sair. E aí eu mostro o lookzinho mais completo pra vocês. Combinado? Mas só recapitulando. Essa blusinha eu peguei na C&A. A gente tem cupons de desconto. Tamanho P. E os shortinhos da Zara. Eu peguei ele no tamanho M. Só fiz o ajuste aqui na barra. Pedi pra descer um pouquinho. Acessórios dourados de sempre. É da Spaol11. E é isso, meninas. Até mais tarde. E esse é o segundo look da sexta-feira, gente. Resolvi fazer uma composição, gente. Que é basicamente a que eu provei na loja da Renner. E eu fiquei apaixonada. Coloquei esse cropped aqui de algodão. Que ele é num tom de mostarda. Mais puxado pro marrom. Meio esverdeado. Eu não sei que cor exatamente que é. Mas eu amei esse cropped. Esse cropped. Porque ele é um pouco mais alongado. Com calça jeans. Fica super lindo. Essa calça aqui. Desde a primeira vez que eu provei ela. Eu fiquei também apaixonada por ela. É uma calça num corte mais reto. Numa lavagem mais tradicional. Ele tem aqui uma costura dupla. Então, ela é bem estilosa. Bem bonita. Pra combinar aqui com o look. Coloquei essa bolsa de palha da Zara. Que eu amo. Nos pés é a minha sandalinha da Arezzo. Que ela é maravilhosa. Super confortável. Já que eu vou num barzinho. Assim, bem tranquilo. Mais pra comer uma besteirinha. E voltar pra casa. Relógio, acessórios dourados. Como sempre. E é isso, gente. Queria agradecer vocês por mais uma semana comigo. Foi uma semana difícil. Última semana do mês de fevereiro. Iniciando aí hoje. Dia 1º de março. Queria agradecer vocês por todos esses... Todos os comentários. Curtidas. Enfim, por todo o engajamento. Isso me motiva demais. Eu vou produzir cada vez mais conteúdo pra vocês. Eu vou deixar o link de todas as peças que eu usei, tá? Acho que eu não falei. O top que eu coloquei aqui. Esse cropped pequeno tamanho M. A calça 100% algodão da Renner. Tamanho 40. Estiram super bem. Eu amei. Vou deixar aqui o link pra vocês. Junto com o cupom de desconto. Que vocês tenham uma semana abençoada. Uma semana iluminada. Que Deus proteja vocês. Muita saúde. Muita paz. Pra vocês nessa semana. Um beijo. E até semana que vem. Tchau, tchau.